Bom dia, galera, beleza? Bom sabadão pra todo mundo por aí. Nossa, secou. Eu vim aqui, era 7 horas da manhã, tava chovendo, beleza? Parou de chover, tá um tempinho esquisito. Hoje é dia de Interlagos, hoje é dia de AMG Cup, dia de treino, dois treinos, uma qualificação. Então, ó, vou comer rapidinho aqui, já explico o que que tá acontecendo, porque nessa etapa, em questão, na quarta etapa, eu vou dividir o carro. Caramba, lá no quarto eu pegar minha pantufa, tá 15 graus. Caiu bastante a temperatura, hoje é o dia mais gelado, teoricamente. Aí, já acordou. Bom dia, amor, tudo bem? Alguma crítica pra me fazer, né? Bastante. É? Roncou até mais de uma hora da manhã. Mas acredita que foi o que eu acabei de falar. Eu dormi cedo, consegui dormir cedo, rápido. Só dorme agora, gente. Eu consegui dormir cedo rápido, mas eu acordei duas e meia da manhã e não dormi mais. Eu não vou pegar o celular, vou tentar dormir sem pegar o celular. Então, hoje você vai começar a arrancar nove. Vou. De dez pra nove. Vou. Nove não. Que horas eu fui dormir ontem, onze e meia. Um dia que você já tava arrancando, Luca. É a única coisa que você sabe fazer agora, arrancar, que eu dormi. E me empurrar. De repente, você tá com uma perna em cima de mim. O colchão, eu já preciso ter o rádio, tá meio torto. Fiquei pensando, sonhando de... Você tava pegando fogo ou uma coisa, tipo assim, lava, sabe? Embaixo? Você tava cavando ou uma coisa, começou a sair lava, comecei a tampar. E deixei meio que tampado aí, eu saí que tinha lava. Aí depois eu fiquei pensando em segurança. Lava. 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 Lava, rocha derretida. Ah, entendi. Depois eu fiquei pensando... Fiquei caminhão aqui, né? Depois eu fiquei pensando em como negociar com os sequestradores. Não sei por que a gente tava sequestrado e eu tava tendo uma ideia com os sequestradores e a gente virou amigo. Meu Deus. Sabe? Ficamos conversando e tal. Aí o problema era como que eles iam liberar a gente. Primeiro eles sequestraram o mundo junto. Aí depois eu pedi pra botar você e o Pedro numa salinha separados. Pra o Pedro não ficar escutando as coisas que eu tava tendo a ideia. E daí o problema dele é como que ele me liberar se ele já poderia confiar em mim o suficiente que eu não ia entregá-los. Nossa. E eu não ia. Os caras vão gostar de boa. Nossa. Tem uma aula. Eu fiquei pensando em um monte de coisa. Sério? E eles ficavam lá de lá. Então, existem vários tipos de sonhos. E alguns sonhos que você consegue ver sua vida de fora, como você é como pessoa, como você precisa melhorar. Alguns sonhos são avisos. Tá, e esse... E alguns sonhos são nada. Eu não sei, eu vou pesquisar. Alguns sonhos são só coisas da nossa cabeça. Mas a maioria deles a gente consegue visualizar nossa vida de fora. Eu não sonho. Eu quase nunca sonho, mas dessa vez eu sonhei e lembrei. Bom, vamos começar o dia. Lidrinho tá ali, já trocando uma fraldinha de manhã. Quem jogou essa calça no chão? Quem que jogou essa calça no chão? Não, filho, só isso aqui é de ontem. Eu posso saber? Eu posso saber? Lutuzinha. Ei, Lutuzirinha. Ei. Ei. É o chão. É o chão. É o chão. Ele já fala alemão. É, já fala alemão. Ele puxa certinho. É, ele foi ver o Oppenheim. É o chão. 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 Amor, eu vou usar o seu pratinho, tá? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cara, ele está... Perigoso. Perigoso. Ele está perigoso. Perigoso. Ele é muito... Como pai, e acredito também como mãe, ele é muito curioso. Então ele vai descobrir tudo, cara. Ué, cadê? Ufa, requeijão. Acabou. Acabou, amor. Você acabou com três requeijões? Não. Você foi no mercado... Não, eu tinha dois, mano. Amor, mas quando você vai no mercado, amor, você olha o que tem que comprar, amor. A tibania é o quê? A tibania é o requeijão. Não tinha visto, foi mal. Tinha. Pegou. Você quer comer o requeijãozinho? Nossa, isso é tudo fome, né? Você quer comer o requeijãozinho, né? Eu quero fazer um coisinho pra você. Hum, 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 hum. Pode café? Pão, pode. Pão, pode. Requeijão não, né? Gostou? Hum. Hum. Nossa. Hum. Ó, eu falei na missão, mas existe, tá? Aquela magia de que as mães encontram as coisas e os filhos e maridos, não existe. Eu tentei pegar exatamente o momento que isso começou a acontecer nesse lar aqui, mas eu não consegui pegar esse momento. Mas hoje já tá prevalecendo aqui nesse lar também. A Carol vê coisas que, cara, pra mim, são transparentes e pro Pedro também. Coisas. A sua habilidade de mãe, de encontrar as coisas. Eu sempre tive essa habilidade. Não. Sempre tive, Lucas. Pô, a Carol achou um negócio que tava na minha cara esses dias ali. Mas tudo bem. Ai, que soninho. Você comeu, requeijãozinho? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Daqui a pouquinho o Pedrinho faz um ano, ó. Vamos ver se tá tudo aqui dentro. Colocete, balaclava. Beleza, fechou. O que que tá fazendo com essa fita aí, cara? O que que tá com essa fita aí? Deixa o papai ir pra ver. Não, filho. Cagatôzinho. Depois de uma semana parada, bora de BM. Bora pra Interlagos. Vamos ver como o carro se saiu. Como eu falei, eu tô dividindo o carro com um piloto profissional. Então, o cara tem carreira já com o piloto. Então, o cara vai conseguir testar o carro. Essa etapa agora, voltam os ABS do carro. Então, baixa-se tempo de volta naturalmente por conta do ABS. O ABS ajuda bastante. Então, vamos chegar lá. Vamos ver como o carro se comportou. Tomara que tenha ido tudo bem. A equipe falou que revisaria o carro por completo. Trocaria tudo que fosse necessário trocar pra gente ter um carro confiável nessa quarta etapa da MG Cup. E eu acredito que sim. Porque o cabelo e a equipe de lá são super profissionais, cara. Então, eles me asseguraram no final da última etapa que revisariam o carro inteiro. Desmontariam o que fosse necessário desmontar. Trocariam, comprariam as peças. Enfim, então... Tô bastante confiante que o carro esteja muito melhor nessa etapa. Porque assim, não importa se eu tenho um carro rápido. Eu quero um carro constante, cara. Mesmo que ele não for um carro o mais rápido do grid, eu quero um carro que seja constante. Que consiga fazer com que o carro não se altere e quem altere seja eu o piloto. Então, eu quero poder frear mais dentro e ver como o carro se comporta. Eu quero frear um pouco antes e ver como o carro se comporta. Então, é isso. Bora pra Interlacos. Tomara que o carro esteja ok. Pra gente ter um final de semana legal pra caramba. E vamos ver se eu consigo aprender alguma coisa com esse piloto aí. Eu não conheço ele pessoalmente. Ele é do Corpo de TX Soluções. Que me ajuda no automobilismo. Então, bora nessa. Bora pra Interlacos. Tô ansioso. Tá um tempinho meio esquisito em São Paulo. Já choveu lá em Interlacos. Tá friozinho. Ó. 13 graus e meio. Isso é bom. Pra corrida é bom. Chegando próximo de Interlacos aqui. Condições já mudam, né? Aí molha o asfalto um pouquinho só. Aí o bicho pega. Ou molha tudo. Ou não molha nada. Esses são os melhores cenários. Quando fica nesse meio termo, assim, é mais complicado. Beleza. Interlacos. Não vou estacionar lá embaixo nem do Bolsão hoje. Tá tudo em reforma lá por conta do Detal. Vamos parar um pouco mais lá pra frente. E atravessar pela passarela mesmo. Deixa a criança aqui. Selica na GT4 RS. Meu Deus. Que brinquedinho. Ali na frente tem outros dois brinquedos muito cabulosos, cara. Aí o Felipe chora. Olha o Mc1 verde aqui. Que lindo, maravilhoso. Os dois choram aqui. Olha isso. M3 aqui. Maravilhoso. A gente vem andando de lá. Olha o tamanho que tá ficando esse palco, cara. O sul real. Pensar que isso aqui não tinha nada aqui. Enfim. Andamos por aqui. Vamos entrar ali. Aqui é a Alameda. O chaveiro chama de boulevard aqui agora. Os box. Nossa. Legal, hein? Caramba. Galera, só vou conseguir mostrar pra vocês o que é estar interlago se tivesse uma equipe de gravação me filmando 24 horas. Porque aqui, cara, é muito mais uma questão de relacionamento. O grande lance de estar aqui, óbvio, tem carro, tem competição, é muito legal. Mas tem que ser muito aproveitado a parte desse relacionamento. Conversar com as pessoas. Entender o que tá acontecendo. Não só com o carro, com a coelha em si, mas com os negócios, com as vidas e tudo mais. Então, esse é o grande lance. Então, desde que eu cheguei até agora, não consegui parar pra mostrar nem nada. Consegui pegar uma água agora. Lá no Camarote da Mercedes. E eu só conversei, cara. E é bom isso. Isso é muito bom. Já conto como foi o dia aqui. Foi animal, velho. Tô muito feliz. Tirei um peso das minhas costas aqui, gente. Vou levar agora a equipe pra almoçar aqui. Porque a gente não almoçou. Eu já conto pra vocês, cara. Graças a Deus, velho. Eu tava com... Eu comecei a me duvidar. Vamos comer, vai. Legal. Agora sim. Saindo de Interlagos. Quatro e pouco da tarde agora. Vai rolar a Qualify agora às cinco e meia. Pedro Isaac é o nome do piloto que tá dividindo o carro comigo. Menino muito legal. Gente boa. Totalmente competente. O pai dele também super legal. A gente conversou bastante. O pai dele veio falar. Lucas, certeza que você não quer fazer o Qualify? Eu falei. Eu deixo ele. Quanto mais saber do carro por outro piloto, melhor é pra mim. Que daí me qualifica ou te qualifica o que eu tenho falado errado. Mas por enquanto, tudo que eu falei tava certo, tava alinhado. O carro tá ótimo. O Pedro foi muito bem. Ele fez um segundo abaixo do que eu no tempo de volta dele. E mais o que merecido é ele fazer a qualificação. Ele faz o Qualify agora. Ele faz a primeira corrida amanhã. Ou seja, aonde ele classificar hoje, ele larga amanhã. E daí muda uma série de coisas pra segunda corrida que é a minha. A corrida que eu vou fazer é ao meio-dia. Tô bem. Tô saindo daqui aliviado. E eu já explico pra vocês ali dentro do carro do porquê que eu tô aliviado. Galera, vocês tão vendo onde esse lugar preto aqui da pista? Isso daqui é borracha, tá? Prestem atenção nessa borracha toda. Aonde que ela tá na pista. Que é com isso que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. O milho pala tá muito sinistro. Tá muito sinistro. 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 Que frio. Caramba, que frio. Desculpa, eu tenho que filmar de novo, cara. Olha esse carro. Olha os detalhes, ó. Não tem parafuso de roda. É só essa porca central. Olha o tamanho do disco de freio. E é de carbono. Pinças. Quatro, seis pistões. Pilot Sport Cup 2 Michelin. É um chiclete isso daqui. Olha esse carro, cara. Absurdo. Absurdo. Que animal. Olha. Isso aqui é um brinquedo, cara. Não sei nem quanto custa. Absurdo. Absurdo. Boa. Já no carro aqui. Mais quentinho. Cara, tá 11 graus lá fora. Segundo o termo do carro. Tá aqui no carro, ó. Tá frio pra caramba. Galera, eu vou pra casa. Vou escutando um som. Agora eu vou dar uma relaxada aqui. Porque eu tava tenso. Aí chegando em casa ali, eu troco uma ideia com vocês. Do porquê que eu tava tenso, né? O que que tava acontecendo. Eu até falei isso no vídeo da AutoSuper e vou falar aqui também. Eu tô... Hoje eu consigo separar melhor o Lucas entusiasta, o Lucas empresário. E agora o Lucas piloto também, que é uma novidade. E um desses Lucas não tava nada bem equalizado hoje chegando aqui. E sai daqui extremamente realizado e feliz pelo que conseguiu alcançar. Então, assim que eu puder parar lá em casa, eu já troco uma ideia com vocês. Beleza? Bora. Por aqui um tempinho, cara, ó. Tempinho típico de Paulista. Céu fechado, uma garoa fina e frio, ó. Olha lá, 11 graus. Olha quem voltou também. A luzinha da injeção eletrônica aqui. Depois eu preciso ver com o Fábio lá da Alien por que que isso tá acontecendo. Mas vambora. Vamos pra casa. Bati um hamburgão com a equipe. Coisa que eu venho fazendo cada vez mais pra me aproximar do pessoal. E tá todo mundo na mesma sinergia. É isso. Bora pra casa. Em casa. Em casa. E aí, galera? Boa? Não sei o quanto eu consegui gravar. Não sei o quanto eu consegui mostrar lá de Interlagos. Hoje é aquele negócio que eu falei. Quando eu chego lá, nesses dias, na semana de corrida, tem muita gente pra gente conversar. E cada vez eu me sinto mais à vontade dentro daquele espaço lá de Interlagos. Cada vez eu conheço mais pessoas da minha categoria, da categoria que eu já corri no ano passado, e de pessoas que sempre estão ali naquele entorno de Interlagos. Eu tenho um agradecimento especial pra fazer. Sempre é uma pessoa que me ajuda muito e fica nos bastidores, que é o Kylia. O Kylia é um cara que nasceu no Cartódrom lá de Interlagos, e o filho dele hoje é piloto e tal. Um cara que batalha mesmo, curte, ama o esporte do automobilismo, e só tá lá por causa de amor, né? Mas enfim, é um cara que sempre tá lá, sempre vem trocar ideia comigo, fora das camas, não quer aparecer nem nada, e me dá uns toques de melhor traçado e tudo mais. Então, o Lucas, pra criar entretenimento, eu só estaria lá falando, pô, já que é muito legal, ó, o carro é assim, o carro é assado. Agora, o Lucas Verdadeiro é isso, cara. O Lucas Verdadeiro é um cara que já é muito mais maduro, já consegue entender muito bem o privilégio que é de estar ali. E hoje, na Auto Super, até entrando no ponto que eu falei que ia falar, eu deixei muito claro isso, né? Existem três Lucas distintos, tá? Chegando em Interlagos. O primeiro Lucas é o Lucas que eu nunca vou me esquecer, é o Lucas entusiasta, é o Lucas que gosta de carro, é o Lucas que é extremamente grato, é o Lucas que teve um problema de saúde e quase morreu, então, exatamente, esse é o Lucas, é o Lucas Feliz. Então, primeiro lugar, o último lugar da categoria, nada muda pro Lucas entusiasta, né? Pro Lucas Pessoa, o Lucas Feliz. O Lucas Empresário, ele chega já com a preocupação de querer trazer um melhor resultado pra sua empresa Auto Super dentro da categoria MG Cup e dentro da categoria C300. Então, o Lucas Empresário se preocupa com isso, porque, beleza, legal, tem um monte de marca apoiando, mas as marcas querem ver resultados bons na pista, a gente sabe como funciona. Então, beleza, aqui na GTX, aqui, eu também tenho entregas a fazer para a GTX. Então, o Lucas Empresário, ele já chegou com essa cabeça. Agora, o Lucas Piloto, que é um Lucas mais novo, é o mais imaturo de todos esses Lucas aí, ele chega em Interlagos, hoje, com uma cabeça preocupada, porque, até então, essa foi a quarta etapa, certo? Quarta etapa, teoricamente, finaliza-se amanhã, eu faço a oitava corrida do ano, da temporada como um todo. Então, nessa quarta etapa, eu corri a primeira etapa, as duas corridas, corri a segunda etapa, as duas corridas, corri a terceira etapa, as duas corridas. Abandonei por quebra, por uma série de coisas, beleza. Mas, teoricamente, eu era o único piloto do carro, então, pra equipe, eu era o único porta-voz daquele carro. Pô, o carro tá bom, o carro não tá bom, pô, o carro tá faltando potência, não tá faltando potência, o carro vibra, não vibra, o câmbio entra em emergência, não entra em emergência. Quando chega nessa quarta etapa, e quem faz a gestão do meu carro é a GTX, a GTX fala, Lucas, convidamos um piloto, Pedro Isaac, menino muito bom, começou no kart com seis anos de idade, foi campeão paulista, foi campeão sul-americano de kart, andou em diversas categorias, sempre ponteiro, foi campeão na Sprint Race, que hoje se chama Nasta, então, aqueles carros lá de corrida, foi campeão lá na Pro AM, e, cara, é um menino muito bom, faz uma excelente leitura do carro, lê muito bem a pista, a gente trouxe ele pra também dar uma segunda opinião sobre o carro. Então, automaticamente, o Lucas Peloto fala, agora, cara, ou o carro melhora pra mim também, e ele tem um bom resultado, eu tenho um bom resultado, ou o carro continua ruim pra mim, mas também será ruim pra ele. Então, hoje ele fez o primeiro treino. Então, eu tava acompanhando aqui de casa, no aplicativo, e eu vi que a primeira volta dele, uma volta boa, hein, tá claro? Boa, assim, 2 e 2. Uma volta muito, muito, muito boa, pra você ter em primeiro, assim, ponteiro, 2 e 1. Uma volta mediana, 2 e 4. Então, assim, as últimas voltas que eu vinha fazendo nas etapas anteriores, tava 2 e 6, 2 e 7. Ou seja, estava ruim. Mas, menos assim, o carro ainda não conseguia completar a corrida, quebrava alguma coisa antes de terminar a corrida. Porque uma coisa é tempo de qualificação, outra coisa é a corrida de fato. Então, assim, corrida eu geralmente vou melhor do que nas classificações. Porque, enfim, me enxergo melhor ali, no meio do bololo, eu gosto daquilo, eu tenho prazer de estar ali. Enfim, voltando. Então, hoje, eu tava acompanhando a primeira volta que ele saiu com o carro, ele fez 2 e 16. Eu falei, hum, o carro ainda não tá bom. Segunda volta que ele fez foi 2 e 6. Eu falei, por caramba, já ficou no mesmo tempo que eu tava ali. Então, o carro talvez esteja bom. A terceira volta, 2 e 4. Eu falei, hum, caramba, o cara é bom e o carro tá bom. Então, assim, ótimo que o carro está bom, mas o cara é bom. Então, assim, a minha referência agora é... Né? É um piloto ali. Daí, ele foi constante. Um bom piloto, ele é constante. Então, ele fez 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 3. Daí, uma volta, ele achou... Acho que na sexta ou sétima volta, ele achou 2 e 2. 2 e 2. Bom. Muito, muito bom. Pra um cara que não tinha experiência nenhuma com o carro, primeira vez dele ali no carro, no Interlagos, com aquela Mercedes, andou muito bem. Perfeito. Daí, veio o segundo treino, que era o treino que eu faria. Que era o meu primeiro treino, mas o segundo treino da categoria, da C300. Eu entrei no carro. O Lucas piloto, assim, puta, Lucas, cara, você tem que ir bem. Porque, meu, se eu não for bem, a minha permanência na C300 vai ser mais difícil, certo? Os patros funcionadores começam a dar uma complicada. Então, eu tava com uma pressão muito grande de ir bem como piloto, uma pressão grande de ir bem como empresário, e feliz pra caramba de estar lá e agradecendo como o Lucas entusiasta. Saí, você sai do boxe, quando você sai do boxe, você não... Essa volta não conta, certo? Porque a chegada tá aqui e você tá indo do boxe. Então, você sai, você faz essa primeira volta aqui pra dar uma aquecida no carro, daí, a partir dessa primeira volta que você passa aqui, você pode abrir uma volta rápida. E eu vi que o tempo tava meio esquisito, eu falei, cara, já vou abrir uma volta rápida. Eu e todo mundo, a gente pensou a mesma coisa. Então, eu abri essa volta rápida. Na minha segunda volta, ou seja, abri essa volta rápida, concluí essa volta, eu fechei 2 e 3. Então, eu fechei um tempo, o meu melhor tempo até agora. Eu consegui fazer 2 e 3 na primeira corrida lá atrás, quando o meu carro ainda tava bom, antes da batida, né? Que bateria em mim. Não sei se vocês lembram. Então, foi ótimo. Então, na minha primeira volta rápida, eu fiz 2 e 3. Eu falei, caramba, que bom. Pô, o carro tá bom. Eu já me senti confiante e tal. Show de bola. Isso daí já me colocava em oitava posição no grid. Então, eu já fiquei feliz pra caramba. Só que no final da segunda volta, então, eu abri uma volta, fiz essa volta rápida, fiz 2 e 3. Nessa outra, se eu fizesse, provavelmente eu conseguiria abaixar. 2 e 3 baixo, 2 e 3, até chegar no 2 e 2 alto, ou 2 e 2. Era a minha meta. O Pedro, ele conseguiu fazer o 2 e 2 na sexta volta dele, se não me engano. Então, a gente precisa dessas voltas pra se entender com o carro, se entender com a pista, ver como é que tá tudo, pra ir constantemente abaixando o tempo. Beleza, mas daí começou o quê? Garuá, Interlagos. E começou a garuá só em uma parte da pista. No início, né? Vem a nuvem, daí ela molha só metade do autódromo. Aí eu tive que tirar o pé. Tirei o pé assim, então, já mudou. Já não conseguiria fazer uma volta boa, porque o tempo aumenta, porque a pista tá molhada, tem menos aderência, tem menos velocidade. Daí, beleza, esperei chover. Eu falei, beleza, agora eu vou tentar fazer uma volta rápida de chuva, que muda completamente o troçado. Quando eu falei pra vocês, vocês estão vendo aqui na curva, vocês estão vendo essas marcas pretas no asfalto aqui? Então, ali é o traçado da pista. O que é o traçado da pista? É o melhor jeito que você tem na pista, o jeito mais rápido, é onde tá preto ele. Então, onde a maioria dos pilotos fazem a curva. Então, aquilo lá é o traçado. Pra você ter uma volta rápida, você vai por ali. Só que quando chove, imagina que a gota d'água cai no asfalto, se tem uma colada de borracha, a gota não entra pra dentro do asfalto, ela fica ali em cima daquela pelada de borracha. Aí, quando você vem com o pneu, é borracha, abre borracha. Então, desliza muito. Então, quando você faz um traçado de chuva, é você sai dessa borracha. Então, você vai mais pra fora e, enfim, você muda. Você cruza a borracha toda hora. Isso é um pouco mais técnico. Aí, quando começou a chover, eu gosto da chuva, eu adoro. Porque eu sempre gostei do limite do carro, sempre gostei do limite da máquina. Então, eu me sinto confortável nesse limite. Eu não fico amedrontado, eu gosto. Então, eu vi qual era o limite do carro e falei, agora eu vou começar a fazer uma volta boa. E, de fato, eu fui lá e fiz o terceiro melhor tempo da categoria na chuva. Então, assim, amanhã, se chover, a gente tem uma chance boa. Se não chover, o carro está bom. Também temos uma chance boa de pontuar. O Lucas e o pai dele foram super legais comigo hoje. Cara, adorei conhecê-los. Cara, é um prazer, uma honra dividir o carro com eles. E é isso. Então, vamos amanhã pra uma corrida. Eu vou correr a segunda corrida, começa o meio-dia. É televisionada na Bandeirantes também. E tomara que dê tudo certo. Beleza? Galera, beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus por aí. E vamos com tudo. Até amanhã. Valeu.